Curitiba vai receber esta semana um dos mais importantes eventos de artesanato e artes manuais do país, que deve movimentar 10 milhões de reais em 4 dias. Eu vou receber aqui no estúdio, então, a organizadora do encontro, Emília Aok. Oi, Emília, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Emília, fala pra gente, esse ano é especial, porque além da retomada depois da pandemia, o evento comemora 10 anos. Exatamente, 10 anos. Nossa, é uma alegria muito grande, principalmente depois desse período de recesso. Então, nós estamos ansiosos para encontrar os colegas profissionais, rever as pessoas. Nossa, a expectativa está enorme. E o que vai ter no evento, então, nessa edição? Nessa edição, além, claro, dos espaços comemorativos, que a gente sempre tem para o pessoal tirar uma fotinho e tal, guardar de lembrança, tem muita novidade, lançamento das empresas que trabalham no segmento. Temos lançamentos de tecidos, de fios, de aviamentos, metais, todo o material que é necessário para fazer o seu artesanato. E também tem empresas novas participando, vai ter muita novidade. Podem vir que vocês vão gostar. E o evento é voltado para profissionais mesmo? Sim, basicamente. Mas, ele é um evento aberto ao público, né? Então, as pessoas podem, mesmo quem não pratica, que só aprecia o artesanato, pode ir lá conhecer. Tem muita aula demonstrativa, workshops gratuitos. Então, dá para sentir um gostinho, assim, do que é praticar o artesanato ou artes manuais. E também, para quem está procurando uma alternativa, uma terapia, alguma coisa para se distrair, um hobby, tem tudo lá. Podem ir e, de repente, se identificar com alguma coisa e se informar, procurar saber onde aprender, onde adquirir material, todas as informações estão lá no evento. E a expectativa de movimentação, qual é? Então, nós temos uma expectativa de movimentação direta e indireta, né? Em torno de 10 milhões de reais, porque como uma grande parte faz parte da economia informal, então, a gente não tem como quantificar exatamente. Mas, o número de empresas no Paraná cresceu muito nesses 10 anos. Para ter uma ideia, no início da primeira edição, a gente tinha uma estimativa de 80 empresas trabalhando formalmente, né? Com CNPJ nesse segmento. E hoje, o Paraná conta com mais ou menos 800 empresas. Então, assim, cresceu muito. E a tendência é de que o mercado continue aquecido e continue crescendo. E você trouxe aqui para a gente uma casinha de artesanato. Explica para a gente. Isso, daqui é uma caixinha de costura, né? Ela é toda bordada em todos os lados. Deixa eu girar a caixinha aqui só para vocês verem. Toda bordadinha. E dentro tem o compartimento em dois andares com as divisórias para guardar os mimozinhos que a gente coleciona. E esse tipo de artesanato as pessoas vão aprender a fazer ali? Não dá para aprender porque leva muito tempo para fazer. Mas dá para ver, né? Em todos os estantes nós temos mais de 100 profissionais lá expondo. e tem coisas muito bonitas, bonecas, tem mostra de arte, tem, nossa, costura criativa, né? Que são bolsas, utilitários, coisas para cozinha. A pessoa vai ver de tudo. Então, tem muita coisa para se inspirar e criar. E dá para comprar também? Dá para comprar também. Fala para a gente, então, para a gente encerrar, Emília, os dias, aonde vai ser, horário. O evento acontece no Expo Barigui, né? Dentro do Parque Barigui. Nós migramos do Expo Unimed, que ficava dentro do Centro Universitário, para o Parque Barigui. Então, a vantagem desse ano é que o estacionamento é público. Então, vocês vão economizar no estacionamento e gastar lá na feira. E tem entrada? Qual é o valor da entrada? A entrada na feira inteira está R$ 30,00. A meia, R$ 15,00. E todas as informações, a pessoa tem um site que ela possa entrar? No site www.quiltshow.com.br Só gostaria de lembrar que nós não permitimos a entrada de menores de 10 anos devido ao perigo que... Porque tem muito material de corte, né? Muitas máquinas. Então, por segurança, a gente não permite a entrada de crianças menores de 10 anos. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação. Esperamos ver vocês lá. Obrigada.